Bom com vocês, gostou aqui pra mais um vídeo de hoje que eu estou jogando, é, Liches e o, vou esquecer esse nome, e bora lá né, meu objetivo aqui nesse jogo é, ficar grande, só isso, matar as cobrinhas e ficar grande, vou botar L, aí, esse nome tá bem, bora aqui, massa, vou nesse daqui porque o online não tem ninguém pra me jogar né, e também fica travando, aí matei um, é um gigante, é um anjo boi, nossa, isso daqui é infinito, já que tá grande, meu objetivo é ficar grande, já tô grande, pra ficar muito grande, pra ficar muito grande vocês deixem já o seu like aí, ah esqueci, beba no canal e deixe seu like, esqueci de dizer isso, e como eu já mais vou é ficar enrolando eles assim, que eles podem botar a capa, isso é muito bom que eles morrem, nossa mas eu travou aqui, e eu morri, eu morri, nossa,ho guia que eu morri pra aquela pequena, morri pra uma pequena que eu morro direto, nossa, nos, mata, mantam, mato, mata, mato, com isso que me escapou, com esse som tem que ir sem escapar, com o nosso sabay e fatiga, nem que não, cobrinha já cagrou nossa gente morri morri gente ficar grande diminui diminui ele vai diminuindo vai diminuindo vai diminuindo e diminui no zero vou tudo não sei deixa eu pegar isso daqui nossa ai matei uma nossa o jogo ta crashando gente ta bugando nossa me mataram por causa do meu jogo nossa só fica aparecendo essas propagandas aquele cara ali gente uma coisa para vocês não morrer nesse jogo você não tenta amassar ninguém eles vão seguir você ai você se droga para o lado eles batem você e morre não morri 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 só quero um xj6 pega isso pega isso pega isso pega opa mano é bom que essa daqui correr atrás da gente olha e não é que só falar correu ai velho matou obrigado velocidade gente minha velocidade não ela se importa ai ai nossa gente nossa mano que aquele cara ali vinha se me atacar agora nesse momento olha 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 o que é maior gente vou medir meu tamanho ai de zirola gente eu vou matar aqui mais um e termina o vídeo o vídeo vai ficar um pouquinho muito curto nossa olha essa de boa ah e para aproveitar falando esse vídeo eu fui entrar no Minecraft gente como eu gravei uma série de Minecraft eu entrei e sumiu meus itens e também sumiu a casa e eu não e eu não não e eu nasci tudo do zero olha essa cobra olha essa cobra e eu fui me matar eu mataram eu e eu fui até mais um aqui e termine o jogo que eu morri E aí a cobra ali vai vir atrás de mim, ó, de frente com um anjinho, ai, ai, papai, e assim, o Searos morri, e esse foi o vídeo gente, espero que vocês tenham gostado, porque deu um trabalhão para produzir isso, e tchau, fiquem com Deus e...